Para! Aí, para! Tira a boinha! Agora, de trás, vamos ver. Vamos ver que ele é rápido! Ai, que linda! Agora, eu ponho dois e tiro o outro. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de poupinho, pô! Poupinho, 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 poupinho. Poupinho, 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 poupinho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL